Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês sabem quais são as três condições para a regeneração no planeta? Mas claro, como ela é um reflexo, vamos conhecer as três condições para a regeneração íntima. Será que a simples aceitação e compreensão das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos equívocos já nos libera para as dimensões superiores, já nos libera para a nossa ascensão? É livrar da culpa, termos a consciência, tomarmos a consciência do que erramos, agirmos, passarmos a agir com consciência, termos compreensão e passarmos a agir no bem, já nos libera do passado, já nos libera para seguir para mundos mais elevados? É o que nós vamos falar hoje neste Pava Responde. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a este quadro magnânimo que eu amo apresentar aqui para vocês, respondendo as suas perguntas, aquelas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Me deixem suas perguntas, me ajudem, me ajude a responder as perguntas que estiverem lá, porque essa comunidade é muito luminosa, vocês são seres altamente conscienciosos e vocês respondem como ninguém. Então eu agradeço muito a toda essa colaboração de vocês e deixo as perguntas também, tá bom? Ah, e se você gostar de mim e dos conhecimentos deste canal, se inscreva, porque tem vídeo todos os dias muito especiais feitos com o coração. Bom, vamos à primeira pergunta de hoje, porque sim, tem mais perguntas interessantíssimas. A pergunta de hoje é da Fernanda Correia, nossa querida Nanda. Ela diz assim, né, será esse peso na consciência que nos leva às regiões umbralinas, né, porque é o peso na nossa consciência que nos leva, que nos mantém atrelados nas fileiras umbralinas, né, Será, né, esse peso na consciência é uma culpa tão ou mais prejudicial que as próprias ações que o causaram? Ela tá falando da culpa, né? A aceitação e a compreensão das próprias faltas, né, erros e equívocos já não seriam suficientes para alcançar dimensões mais elevadas? Ela quis dizer assim, gratidão, ela quis dizer assim, né, que será que os nossos atos na nossa vida, que é o que pesa mais na direção do nosso espírito, ou a aceitação e a compreensão das nossas faltas? E isso é muito interessante, gente, porque nos traz para as três condições da regeneração, é, da nossa íntima, da nossa reforma íntima, eu sei, né, que muito pouca gente gosta de falar de reforma íntima, né, é como diz essa tirinha aí, né, fantasma, isso não me assusta, zumbi, isso não me assusta, guerra nuclear, me dá um pouquinho de medo, reforma íntima e meditação, não tem mais ninguém ali, né, então, é um assunto complicado, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito mesmo, na tua reforma íntima, ou seja, te dar mais felicidade, saúde, paz e tranquilidade. Pessoal, será que basta nós sabermos da nossa culpa, aceitarmos isso, né, não ficar com aquele peso de culpa, né, tendo a compreensão, termos a consciência das faltas, já seria suficiente, então, para acender para dimensões mais elevadas? Pois não, pois não, o que eu digo é não, não bastam, porque é necessário um terceiro ponto, é necessário um terceiro ponto, porque, ok, tu falou do sair da culpa para aceitação, é uma tomada de consciência, é uma compreensão, mas isso configura um arrependimento, porque quando tu vê uma falta, principalmente quanto mais grave for, que tu cometeu, quando tu toma consciência disso, cria a culpa, cria arrependimento, e nenhum espírito com culpa e arrependimento acende, então, o arrependimento, sim, é o primeiro passo para a regeneração íntima e para permanecer, inclusive, no planeta de regeneração, né, há muitos que dizem que o planeta de regeneração são dos espíritos arrependidos, porque aí o maior passo já foi dado, né, porque enquanto não se arrepende, seguem cometendo, né, o arrependimento sincero é, na verdade, o cansaço de errar, cansaço de errar, esse é o arrependimento e daí pronto, é o que necessita para habitar as regenerações, mas o arrependimento, né, que, como vocês viram, não basta, vai precisar de mais duas coisas para nos regenerarmos e regenerar a Terra, que é a expiação e a reparação, calma, porque quando se fala em expiação, se tem uma ideia de que, dente por dente, olho por olho, né, por exemplo, que a pessoa orgulhosa vai ter que lidar com muitas humilhações, né, que a pessoa que abusou de autoridade vai ter que ter, vai ter que reencarnar e ter um patrão muito forte, né, muito mandão, e ele vai ter que ser subordinado a isso, ou seja, ter a mesma moeda, vai ter que reencarnar e ter a mesma moeda, é isso que se pensa por expiações, né, é receber o que se fez, né, que a pessoa que foi rica e desprezava os pobres vai ter que ser pobre na próxima encarnação, até porque todos nós viemos com um objetivo para a Terra, né, sermos felizes. O que vem assim, então, a expiação e a reparação, que são os três itens, são as três condições para a reforma da alma, a reforma íntima, a reforma do ser e a reforma do planeta, né, a regeneração do planeta, porque quando a gente faz um erro, ele vai ter uma consequência, né, quando a gente faz algo contra as leis divinas, contra o amor, vai ter uma consequência de tudo isso. Então, não basta a gente se arrepender, oh, me arrependo, né, é o primeiro passo, mas não basta. Então, depois tem que ter a expiação, que seria, então, vermos, expiarmos esta questão. Como que pode ser isso? Como eu disse, não precisa ser olho por olho, dente por dente, porque quando a gente tem consciência, a consciência alivia a expiação. O arrependimento, ele alivia a expiação também, porque o universo não quer punir nem castigar, senão elucidar e ensinar, dar consciência frente às leis cósmicas e universais. Mas, para anular os efeitos daquilo negativo que a gente fez, tem que ter a reparação. A gente vai precisar fazer algo ali, trabalhar naquela questão, porque todas as faltas que tu cometeu no passado, ou seja, ferindo a lei do amor, elas vão retornar para ti, isso é a expiação, né, é o karma. Elas vão retornar para ti, para que tu lide e trabalhe com aquilo, para que tu crie uma reparação, que é o terceiro ponto. Só que essa reparação, como eu disse, ela não precisa ser ao mesmo nível, ao mesmo ponto, porque o teu arrependimento e a tua consciência atenuam. Mas tu vai ter que trabalhar naquela área. Por exemplo, se tu foi um patrão que castigou muito, foi muito duro com o teu pessoal, não entendeu eles e exigia demais, tu provavelmente irá atrás dessas pessoas, aí, as quais foram teus subordinados, e fará uma reparação. Vai ter que, com elas, ter um trabalho, ter um auxílio, correr atrás do que causou a tua atitude nela. Claro que eu dei um exemplo muito leve. Tu, que tinha muito dinheiro, humilhava os pobres, é claro que se tu não tomar consciência e não se arrepender, sim, tu vai ter que passar por a expiação full, total, né, que é experimentar na pele esta condição, para ver se tu amadurece e cresce, né, mas é claro que o universo não dá essa expiação se a pessoa não está no nível de aprender, na maturidade de aprender. Só que quando você tem a maturidade de passar por uma situação e aprender com ela, que é dada esta possibilidade. Mas, se a pessoa está em outro nível, mais avançada, que ela se arrepende, tomou consciência, ela não precisa passar pela mesma moeda. Mas, aquele sentimento, para se livrar daquele sentimento, daquela consciência de que, porque a reparação vai querer surgir da nossa alma, é inerente à nossa alma, a gente querer compensar o que a gente fez. Então, provavelmente, esta pessoa que humilhava os pobres do dinheiro da terra, ela vai ter que trabalhar no sentido de eliminar a pobreza da terra ou de auxiliar algumas pessoas a melhorarem financeiramente ou auxiliar de forma material algumas pessoas. Isso pode ser extremo ao nível da pessoa encarnar para fazer isto, promover essa mudança no mundo, né, frente ao dinheiro, digamos, ser um Bruno Gimenez da vida, né, ela vai trabalhar bastante para enriquecer as pessoas na terra, ou a um outro nível, onde ela vai trabalhar para trocar as crenças que ela possa ter criado nesta pessoa ou reparar o sentimento que a pessoa passou de alguma outra forma. Quanto mais a tua consciência, quanto mais o teu arrependimento, quanto mais a tua iluminação, né, quanto mais tu aprendeu e já aprendeu com aquilo, menos tu vai precisar que essa expiação seja na mesma moeda. Então, respondendo a Fernanda, a compreensão das próprias faltas e a aceitação já são suficientes para alcançar as dimensões mais elevadas? Não, porque falta a reparação. Aceitei, então, fui grosso com uma pessoa, fiz, causei um trauma, um certo trauma nela. Aceitei e compreendi que fez isso, não me libera das consequências do que eu fiz, né, eu vou ter que ter ali uma reparação. E para que haja uma reparação, eu vou ter que espiar isso, ou seja, eu vou para um canto do universo, essa pessoa vai para outro canto do universo, cada uma faz suas vidas, suas evoluções, mas uma hora, este mal conecta as pessoas, né, e vai voltar a unir para que haja reparação. Isso é a expiação, né, a pessoa, aquele acontecido voltou à vida dela, ela lembrou, voltou a sentir aquela culpa, voltou a sentir aquela coisa em desequilíbrio, então ela vai ter que reparar. De que forma, bom, desde, em casos de menor consciência, levar na mesma moeda, para que ela tome consciência do que fez, mesmo assim ainda não reparou, vocês percebam que ainda não vai ter reparado com aquela pessoa. Então, ela teria que encontrar com aquela pessoa, e reparar com ela, ou seja, desde o pedido de perdão, né, mas também ainda não basta, né, porque o perdão não é uma graça, né, o perdão deve ser uma anulação. Então, trabalhar com aquela pessoa para que corra atrás do prejuízo, né, para que aquela pessoa possa se livrar do eventual trauma, possa tomar uma consciência, uma ressignificação daquele momento, e essas duas almas terão que fazer. Então, sim, daí é que ela se liberta através da reparação. Então, as três condições para a regeneração do ser são o arrependimento, a expiação e a reparação. Daí a alma se liberta de coisas negativas que ela fez. A gente sabe que, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que tem muitas pessoas que hoje aqui na Terra fazem um trabalho maravilhoso, grandioso, de muita luz. E isso muito provavelmente é porque, no passado, fizeram algo muito pesado para a humanidade, muito complicado para a humanidade. Bem como o Chico Xavier, bem como eu vou deixar essa recomendação aqui em cima, caso tu queiras ver. Mas vamos para a próxima pergunta, que todas são muito interessantes hoje. A Daiane Marcos pergunta assim, Olá, Pava, tudo bem? Gostaria de saber se, em alguma projeção, você já tocou em algum ser no astral. Pode parecer meio simples essa pergunta, mas olha onde vamos chegar. Se eu já toquei em algum ser no astral. Se sim, qual foi a sensação? Trazendo para o físico. E aí que eu quero dizer uma coisa que parece não esclarecida para muitos. Eu não posso dizer ninguém porque não se pode generalizar a oitava lei do universo. Mas, pessoal, é óbvio que nas projeções a gente vai tocar em alguém, pode tocar em alguém. E qual vai ser a sensação? A gente pensa, ah, o fantasminha é o amigo camarada que atravessa. Não. Eu vou dizer, bem claro. É igual. Igual. Aqui e lá. Eu pego esse coisa, esse... Bato na cabeça. Vai doer. É a mesma coisa. Igual. Vou sentir. Vou pegar. Vou tocar. Nas pessoas vai ser igual. Igual. A gente tem... A gente mistificou muito, né? O que lá é uma coisa muito malhável, muito solta. É igual. Eu digo, as pessoas não notam nem diferença que desencarnam. É igual. Ah, e as cirurgias espirituais. Sai sangue. Corta com bisturi. E é... Tem que... Tem. Graças a Deus, eles têm uma... Lasers orto-moleculares que fecham instantaneamente as feridas porque eles estão milhões de anos na frente em tecnologia. Claro que não se pode dizer milhões porque todos têm que ir aprendendo a utilizar esses equipamentos. Vou entrar em detalhes sobre a utilização da tecnologia cósmica. Por que o plano espiritual ao redor da Terra está há só algumas centenas de anos na nossa frente em tecnologia e não milhões, como o resto do universo. E vai ser bem interessante. Então, se inscreva se não for inscrito. E se for inscrito, ativa o sinão. Bate o sino do canal porque vem muita informação legal. Até rimou. E foi sem querer. Então, sim, se toca nas pessoas em projeção, o mundo extrafísico é muito, muito, muito mais sólido do que se imagina. Tá? E a Fernanda Correia diz assim, que viu um vídeo que uma pessoa se projetava e fazia trabalhos lindos, mas voltava sem memória e depressiva. A gente já estudou muito o porquê aqui no canal, a dificuldade de trazer memórias, mas depressiva. Por que será? E é um dos motivos aos quais as pessoas não são habilitadas para retornar com as memórias do que fazem do lado de lá. porque não tem a moral suficiente, mas não conhecem os quatro pilares da projeção que eu falo aqui na Maratona da Projeção Astral Descomplicada. Quem quiser pode fazer. Também vou recomendar o curso de projeção astral. Pode fazer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A maratona é gratuita. Pode fazer. Lá eu explico tudo em detalhes por que disto, Fernanda. Mas, por que as pessoas podem voltar depressivas? Porque, dois motivos. Um, ela pode estar atrelada devido a culpas e baixa moralidade a lugares densos. E assim, não passar por coisas muito boas e a gente acorda quando tem um pesadelo, às vezes não muito bem, e isso pode dar depressão. Ou dois, a pessoa pode estar atrelada a coisas muito boas e elevadas que existem no plano espiritual porque lá é maravilhoso. A sensação de estar lá é a melhor que existe. Lá é tudo muito melhor que aqui. Então, a pessoa vem pra cá. Que mundinho. Fica depressiva. Entendeste? Mas ela continua porque ela diz assim que depois da morte a pessoa recobre essa consciência que tinha ao se projetar. Calma, você pode achar assim, pava, tu já falou isto. Eu concordo contigo. Mas eu quero deixar aqui este vídeo com uma mensagem. Será que a pessoa recobra a consciência que tinha ao se projetar quando desencarna? Vai resumir dizendo o que eu quero dizer a todos. Que nós temos, vou dizer de novo, é temos a vida eterna. Cabe a nós. A vida é eterna. Então, se vai recuperar, é óbvio. Vai aumentar a consciência? Vai. Vamos acender? Vamos. Vamos apretar o plano? Sim. A vida é eterna. Nós temos que lidar com a eternidade da nossa vida. Por isso, não precisamos nem ter pressa. Por isso, não precisamos também nos culpar. Porque também iremos reparar. Enfim, pessoal. Ah, seremos ricos, melhor. Seremos. Do universo inteiro. É a nossa herança. Basta que tenhamos cabeça para receber. E eu espero receber de ti um like. Porque eu agradeceria demais. Ajuda com conhecimentos e conteúdos como este. chegar a mais pessoas que estão aí vagantes pelo YouTube. E, claro, ajuda também o canal a continuar cada vez com mais vídeos. Eu espero que você tenha gostado muito. Deixe seus comentários, suas perguntas. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.